Seja bem-vindo à centésima, nonagésima, oitava aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula irei resolver este exercício, mas antes de resolvê-lo, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, vou começar aqui a resolver o exercício pelo item A. Eu tenho 81,5. Eu tenho esta propriedade aqui de potência que me diz o quê? Que quando eu tenho um número elevado a 1 sobre n, isso vai ser igual a raiz de expoente n deste número. Portanto, o que eu vou ter aqui? Raiz quadrada de 81. Bom, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo da 81? 9. Portanto, raiz quadrada de 81, 9. Esta é a resposta do item A. Agora, item B. 27 elevado a 2 terços. Bom, eu tenho esta propriedade de potência aqui que me diz o quê? Quando eu tenho A elevado a m sobre n, isto vai ser igual a o quê? A raiz de índice n de A elevado a m. Eu posso aplicá-la aqui. Mas para facilitar ainda mais a minha resolução, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 27. 27 está presente na tabuada do 3. Ele é um múltiplo de 3. Portanto, eu vou dividi-lo por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Portanto, 27 é igual a o quê? A 3 multiplicado por 3, 3 vezes. Portanto, 3 ao cubo. Assim sendo, eu vou pegar, vou aplicar a minha propriedade. Então, o que eu vou ter? 27 elevado a 2 terços vai ser igual a o quê? A raiz cúbica de 27 ao quadrado. Eu fatorei o 27. Portanto, eu vou substituir o 27 pelo seu valor fatorado, que é 3 elevado ao cubo. Então, eu vou ficar com esta configuração aqui. Agora, eu tenho esta propriedade de potências que me diz o quê? A elevado a m elevado a n é o mesmo que A elevado a m vezes n. O 27 está elevado ao quadrado. 27 agora vale 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo também está elevado ao quadrado. Então, eu vou aplicar esta propriedade de potência aqui. Então, eu vou ter 3 elevado ao cubo vezes 2. Isso vai me dar o quê? 3 elevado a sexta. Então, eu tenho a raiz cúbica de 3 elevado a sexta. Agora, aplicando esta propriedade aqui novamente, eu vou retornar a esta configuração. Então, eu vou ter, se a raiz de índice N de A elevado a m é igual a A elevado a m sobre n, eu vou ter o quê? Que a raiz cúbica de 3 elevado a 6, ou elevado a sexta, vai ser o quê? 3 elevado a 6 sobre 3. 6 dividido por 3, 2. Portanto, eu tenho 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Portanto, a resposta do item B, 9. Agora, eu venho aqui, ó. Item C. 1024 elevado a 2 quintos. Vou aplicar a mesma propriedade. Então, eu vou ter isto aqui, ó. Raiz quinta de 1024 ao quadrado. Agora, para facilitar a minha resolução, vou fatorar o 1024. 1024, vou dividir por 4. Agora, como é que eu sei que dá para dividir por 4? Simples, gente. 24 aqui, ó. As duas últimas casas decimais deste número, são múltiplos de 4. Estão presentes na tabuada do 4. 4 vezes 6, 24. Então, quando você reconhece, assim, ó, dentro de um número grande, é um múltiplo de um número conhecido, fica mais fácil se fatorar. Então, eu vou pegar 1024 e divido por 4. Vou ter, ó, 256. 256 dividido por 4, 64. 64 dividido por 4, 16. 16 dividido por 4, 4. 4 dividido por 4, 1. Portanto, 1024, ele é o quê, ó? Ele é 4 à quinta. Se eu pegar o número 4 e multiplicar por ele 5 vezes, eu tenho 1024. Portanto, eu vou substituir aqui. Então, eu vou ter, ó. Raiz quinta de 4 elevado a 5 elevado ao quadrado. Agora, aplico esta propriedade aqui novamente. Então, eu vou ter, ó. 4 elevado a 5 vezes 2. Isso vai me dar o quê? 4 à décima. Fazendo isto, chegando aqui, eu aplico esta propriedade novamente. E sai, ó, desta configuração aqui, para esta quinta. Então, eu vou ter, ó. Raiz quinta de 4 elevado a 10 vai ser o quê? 4 elevado a 10 sobre 5. 10 dividido por 5, 2. Portanto, eu tenho 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Portanto, a resposta do item C, 16. Vem agora, item D. 1025 elevado a menos 1 terço. Eu tenho esta propriedade aqui, ó. Que me diz, quando eu tenho A elevado a menos M sobre N, isso vai ser igual a 1 sobre A elevado a M sobre N, que vai ser igual o quê? A elevado a 1 sobre a raiz de índice N de A elevado a M. Eu vou aplicar esta propriedade aqui. Então, eu vou ter, ó. 125 elevado a menos 1 terço vai ser igual a 1 sobre 125 elevado a 1 terço positivo. Estou aplicando, ó. Saindo daqui, vindo para cá. Continuando aplicando a propriedade, o que eu vou ter é o quê? Raiz cúbica de 125. O que eu tenho, ó. 1 sobre A elevado a M sobre N vai ser igual o quê? A 1 sobre a raiz de índice N de A elevado a M. Seria o quê? Raiz cúbica de 125 elevado a 1. Que é este 1 aqui, né. 125 elevado a 1 é o próprio 125. Então, eu vou ter esta configuração. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 125. 125 é um múltiplo de 5. Como é que eu reconheço isso? Eu tenho aqui nas duas últimas casas decimais, ó, 25. 25 está presente na tabuada do 5, é 5 vezes 5. Se eu tenho esse múltiplo de 5 aqui, fazendo parte desse número, eu posso dividir ele por 5, porque eu vou ter um resultado que vai me dar uma solução que eu posso aplicar aqui. Então, 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 125 é o mesmo que o quê? 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Portanto, é 5 ao cubo. Cheguei aqui, ó, substituo. Então, eu tenho a raiz cúbica de 5 ao cubo. Cheguei aqui, aplico a propriedade que eu já apliquei em itens anteriores. Então, eu vou ter o quê, ó? Eu tinha... Se eu tenho raiz de índice n de a elevado a m, isso é igual a quê? A a elevado a m sobre n. Portanto, eu vou ter o quê? Raiz cúbica de 5 elevado ao cubo vai ser igual a quê? A 5 elevado a 3 dividido por 3. 3 sobre 3. 3 dividido por 3, 1. Portanto, ó, 1 sobre 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5. Portanto, a resposta do item D, ó, 1 quinto. Agora, próximo item. Item E. 32 elevado a menos 2 quintos. Primeiro passo para resolver, ó. Vou aplicar essa propriedade. Então, eu vou ter, ó, 1 sobre 32 elevado a 2 quintos positivos, né? Porque eu joguei ele para baixo. Isso daqui, ó, vai ser igual, ó. Continuando aplicando a propriedade. É 1 sobre raiz quinta de 32 elevado ao quadrado. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Vou faturar o 32. Vou dividir 32 por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Portanto, 32 é o mesmo que 2 à quinta. Ah, eu poderia fazer diferente? Posso. Eu posso dividir por 32 por 4, né? 32 está na tabuada do 4. 4 vezes 8, 32. Mas é melhor e mais fácil aqui ir por 2. Então, cheguei aqui, ó, fatorei 32. Vou substituir. Então, eu vou ter, ó, raiz quinta de 2 à quinta elevado ao quadrado. Aplico esta propriedade aqui. Então, eu vou ter, ó, raiz quinta de 2 à quinta elevado a 5 vezes 2. Vai me dar o quê? 2 a décimo. Então, agora eu vou ter o quê, ó? Aplico a propriedade aqui, ó. Vou sair desta configuração para esta aqui. Então, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 10 sobre 5. Então, eu vou ter, ó, 2 elevado a 10 sobre 5. 10 sobre 5, 10 de 1 por 5, 2. Portanto, eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Portanto, ó, 2 vezes 2, 4. Tenho 1 quarto aqui. Bom, agora nós vamos para o último item. O item F. 16 elevado a 1 elevado a 1 elevado a 1. O que eu vou ter aqui, ó? Vou aplicar esta propriedade. Então, eu vou ter, ó, 16 elevado a 1 vezes 1.5. Isso vai me dar o quê? 1.5 vezes 1 quarto. Cheguei aqui, ó, próximo passo. Fatoral 16. Então, ó, vou dividir 16 por 2. 16 de 1 por 2, 8. 8 de 1 por 2, 4. 4 de 1 por 2, 2. 2 de 1 por 2, 1. Então, 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Devo lembrar também, ó, dessa propriedade de potência. Quando eu tenho a elevado a 1 sobre n, isso vai ser igual ao quê? A raiz de a de índice n. Portanto, o que eu vou ter, ó? Raiz quarta de 16. Só que eu fatorei o 16. Ele é o quê? 2 à quarta. Portanto, eu vou ter, ó, raiz quarta de 2 à quarta. Cheguei aqui, ó, vou aplicar esta propriedade. Eu tenho esta configuração, ó. Raiz de índice n de a elevado a m é igual a a elevado a m sobre n. Portanto, eu vou ter o quê, ó? 2 elevado a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Portanto, ó, esta é a resposta do último item. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se tem alguma dúvida ou crítica, você pode deixar aí nos comentários. Se gostou deste canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até a próxima aula.